Olá, vou-vos ensinar a fazer transações manuais no Bonzi. Transações são movimentos onde eu tenho que inserir ganhos ou despesas manualmente. Estas transações também podem ser feitas através de importação dos nossos extratos bancários, mas desta vez vou-vos ensinar a fazer manualmente. Para criar uma transação, basta ir a transações na lista do lado esquerdo. Depois vamos clicar em criar transação. Vai criar uma transação manual. Este botão só vai aparecer na primeira vez que vamos fazer esta inserção. Depois vamos em entidade e vamos criar uma entidade. Por exemplo, café da esquina. Vamos a data. A conta vai ser, por exemplo, a dinheiro. A categoria, vamos colocar alimentação, cafetaria e a quantia, que foram 60 cêntimos. Poderia adicionar uma nota, mas não vou fazê-lo e depois faço gravar. Esta transação vai aparecer logo no ecrã na minha lista de transações. Depois vou clicar em nova transação do lado direito em cima e vou, por exemplo, pôr uma entidade de um local onde eu já estive. Por exemplo, Castelo Lopes. A conta foi dinheiro e a categoria lazer cinema. Depois basta colocar a quantia que eu gastei. Poderia adicionar uma nota e faço gravar. E já está na minha lista de transações. Como viram, é muito fácil criar uma transação no Bonzi. O Bonzi aprende com os nossos hábitos, tornando tudo muito mais rápido e muito mais fácil. Então... Obrigado.